Eu já avisei pro meu coração Coração, esquece o mal que ela te fez Segue em frente e tenta outra vez Pra quem fica chorando lembrando o passado E esse é mais um do Porta do Sertão Porta pra descer Coração, pare de se apaixonar Agora ficar por ficar É a tua realidade Coração, quem hoje tu pensa que tem Amanhã está nos braços de outra alguém Em busca de aventura sem felicidade Em busca de aventura sem felicidade É o poeta do Sertão comendo pelas beiradas É saudade Eu já amei de verdade uma linda moreninha Fui o rei dela e ela foi minha rainha O que ela queria eu dava O que eu queria ela tinha E eu só chamava ela amada minha moreninha Nunca vi ela cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Nunca vi ela cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Não se falava em tristeza Com eu e ela Com eu e ela Sempre era só alegria Sempre era só alegria Nós festejava o Natal E as festas de Ano Novo Pulava no meio do povo Na época de Carnaval E eu me sentindo E eu me sentindo tal Feliz e apaixonado Porque estava do lado Desta mulher ideal Nunca vi ela Cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Nunca vi ela Cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Não se falava em tristeza Na nós Subiu de casinha Amor e felicidade Nós era pobre Mas tinha Nós se beijava na sala Se abraçava na cozinha Amor igual meu e dela Somente eu e ela Nunca vi ela Cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Nunca vi ela Cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Nós festejava o Natal E as festas de Ano Novo Pulava no meio do povo Na época de Carnaval E eu me sentindo tal Feliz e apaixonado Porque estava do lado Desta mulher ideal Nunca vi ela Cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Nunca vi ela Cansada Nem dizer que não queria Com eu e ela Sempre era só alegria Com eu e ela Sempre era só alegria Alô Vaqueirana no Mato E essa é mais uma do Poeta do Sertão Pra todas as mães do Brasil Mamãe Quando eu paro e lembro Sua generosidade Sua cabecinha branca Seu coração sem maldade Suas pernas entrambegando Com os empurrões da idade Seus aspectos diferentes Já é o suficiente Já é o suficiente Pra eu chorar de saudade Criou eu mais sete irmãos Tudo alegre e sorridente Ainda lembro mamãe Lavando roupa de ganho Papai cantando repente Mãe nunca ligou pra ela Se esqueceu de cuidar dela Pra poder cuidar da gente Eu me hospedei nove meses No venter de mamãezinha Nenhum dos hotéis do mundo Tem o conforto que eu tinha Ia pra roça cansada Suspirava quando vinha Sem reclamar um segundo De todas as mães do mundo A melhor mãe foi a minha Quem tiver sua mãezinha Agradeça a Deus porque tem Eu por não ter mais a minha Sou triste porque não tem Com o rosto banhado em pranto Tento cantar mas não canto E o meu sofrimento é tanto Que eu não desejo a ninguém Oh saudade! Olha a batida, olha a pegada Do poeta do sertão E você sem querer, careno Vem comer na minha mão Oh mulher amiga! Pode dizer por aí que eu não presto Que eu sou um resto de amor Que ninguém quer Que tu és muito diferente Eu sei que é Mas os opostos se atraem Não sei porquê Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Sou um vaqueiro vivo Derrubando gado Ando a cavalo E ela de carro importado E por nossas diferenças Nós vivemos separados Ela sem querer querendo E eu sabendo que ela quer O amor que eu tenho Pra lidar quando me der O dinheiro não cumpre Quem tiver não quer vender Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Ela tão fina E eu tão desajeitado Amatutado Mas com muito amor pra dar Ela me trata com orgulho e prepotência Mas a carência vai fazer ela mudar Se ela tiver tempo Do tanto que eu der o tempo O próprio tempo Vale explicar porque é Que não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Ela estuda gramática e geografia Eu todo dia eu vou pro mar campear Ela sai pra passear E o povo que lhe acompanha Gosta de pizza, lasanha, vinho, tinte e caviar Mas se ela tiver tempo Do tanto que eu der o tempo O próprio tempo Vale explicar porque é Que não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Ela tão fina e eu tão desajeitado Rabatudado mas com muito amor pra dar Ela me trata com orgulho e prepotência Mas a carência vai fazer ela mudar Se ela tiver tempo Do tanto que eu der o tempo O próprio tempo Vale explicar porque é Que não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Ela estuda gramática e geografia Eu todo dia eu vou pro mar campear Ela sai pra passear E o povo que lhe acompanha Gosta de pizza, lasanha, vinho, tinte e caviar Mas se ela tiver tempo Do tanto que eu der o tempo O próprio tempo Vale explicar porque é Que não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer Não adianta querida você dizer Que não quer me querer Que eu sei que você me quer 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 Também é mandado Também é mandado Sem nenhum convívio Com a natureza Dá uma tristeza Lembrando o passado Lá no meu sertão É que vivo bem Não mando ninguém E nem sou mandado Lá vi prédio alto 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 Acordo no sertão com galo da saudade Ou sua felicidade bater na janela Olho para os campos cheio de beleza Aonde a natureza parece mais bela Minha terra amada é boa de viver Quem não conhecer não deve falar dela Eu sou um caboclo e lá de onde vem Comode que nem é meu palavreado Eu não tenho inveja de quem é padrão Nem tem precisão de ser empregado Não troco meu mundo em um mundo novo Nem deixo meu povo por quem sou amado Me sinto feliz com o que estou fazendo E canto dizendo meu Deus obrigado Me encantei ao ver você se encantar com o meu cão Eu só não pude perceber o quanto E eram falsos sentimentos seus Eu te amei e fiquei à beira da loucura Você queria só uma aventura E partiu levando os sonhos meus E agora pode sorrir porque quem chora sou eu E agora pode sorrir porque quem chora sou eu E agora pode sorrir porque quem chora sou eu E agora pode sorrir porque quem chora sou eu Tu mentia pra quem ouvia te estendeu a mão Mas chocasse o meu coração Mas se louva não me esqueceu Enquanto eu, dedicado por essa paixão Fui pisado igual a mano de chão Mas o tempo me ajudou a te esquecer Agora pode sorrir porque quem chora sou eu Agora pode sorrir porque quem chora sou eu Só restou, minha filha Que agora chegou a minha vez sorrir, viu? Me encantei ao ver você se encantar com o meu cão Eu só não pude perceber o quanto Que era falso o sentimento seu Eu te amei Fiquei à beira da loucura Você queria só uma aventura E partiu levando o sonho meu E agora pode sorrir porque quem chora sou eu E agora pode sorrir porque quem chora sou eu O mundo gira E eu estou no mesmo canto Encantado com o seu encanto Se era um sonho ainda não acordei Eu te amei Tanto que eu nem sei o quanto Te beijei e enxuguei o seu pranto Eu vejo o quanto que esse amor não valeu Agora pode sorrir porque quem chora sou eu Agora pode sorrir porque quem chora sou eu Tu mentia pra quem um dia te estendeu a mão Mas se o caso eu errei o coração Vacilou mas não me esqueceu Enquanto eu Dedicado por essa paixão Fui pisado igual a pano de chão Mas o tempo me ajudou a te esquecer Agora eu posso sorrir Quem vai chorar é você Agora eu posso sorrir Quem vai chorar é você E aí mulher ligada A gente briga por tudo Mas não se deixa por nada Sou um céu sem estrelas O sertão sem chuva Me interve nas curvas do meu pensamento Sou poeira e vento Das longas estradas Histórias contadas por um pescador É assim que eu sou Sem você, minha amada Todo fim de tarde Quando o sol se esconde Vou não sei pra onde Em busca do nada Sou um mandarilho Vagando na estrada Com a pele queimada Os pés sentindo dor É assim que eu sou Sem você, minha amada Quero que Deus me dê muita felicidade Pra eu poder fazer o que sinto vontade Cantar de alegria Chorar de saudade Quando for embora O meu grande amor Se eu ligar chamando Ela disser não vou Eu tomo outra cama E faço uma toada É assim que eu sou Sem você, minha amada Sou um céu sem estrelas O sertão sem chuva Me interve nas curvas do meu pensamento Sou poeira e vento Das longas estradas Histórias contadas por um pescador É assim que eu sou Sem você, minha amada Todo fim de tarde Quando o sol se esconde Vou não sei pra onde Em busca do nada Sou um mandarilho Vagando na estrada Com a pele queimada Os pés sentindo dor É assim que eu sou Sem você, minha amada Quero que Deus me dê Muita felicidade Pra eu poder fazer o que sinto vontade Cantar de alegria Chorar de saudade Quando for embora O meu grande amor Se eu ligar chamando Ela disser não vou Eu tomo outra cama E faço uma toada É assim que eu sou Sem você, minha amada É assim que eu sou Sem você, minha amada É assim que eu sou Sem você, minha amada Alô, vaqueirama do meu Brasil Sou vaqueiro, sou feliz De origem humilde e sincero Poeta, eu sou porque Deus quis E doutor, eu não sou porque não quero Segura meu vaqueiro Olha, tu diz que me ama Mas eu já amo outro alguém Só que o mundo dela é outro Seu amor não me convém Ela sonha em ser atriz Peço a Deus que seja feliz Que eu vou tentar ser também Desculpe se magoei Só tentei ser educado Como é que eu posso te amar Com o coração ocupado Ataro a minha esperança E hoje eu vivo a lembrança Da emoção do passado Desculpe o atrevimento Porque ele veio a cobrar O meu cartão acabou E eu precisava falar É a razão me mandando Eu dizer que não te amo E que não quero te usar Igual fizeram comigo Juraram amor verdadeiro As juras viraram mentira E os meus sonhos pesadero Ela casou com o doutor E abandonou o vaqueiro Sei que está arrependida Ter me dado abandono Deitada em camas bonita Sem poder comprar o som Hoje ela é incomum Seu corpo pertence a um E seu coração outro dono Hoje ela é incomum Seu corpo pertence a um E seu coração outro dono Mulher, tu diz que me ama Mas eu já amo outro alguém Só que o mundo dela é outro Seu amor não me convém Ela sonha em ser atriz Peço a Deus que seja feliz Que eu vou tentar ser também Desculpe se magoei Só tentei ser educado Como é que eu posso te amar Com o coração ocupado Mataram a minha esperança E hoje eu vivo a lembrança Na emoção do passado Desculpe o atrevimento Porque liguei a cobrar O meu cartão acabou E eu precisava falar É a razão me mandando Eu dizer que não te amo E que não quero te usar Igual fizeram comigo Juraram amor verdadeiro As juras viraram mentira E os meus sonhos pesadelo Ela casou com o doutor E abandonou o raquel Sei que está arrependida Ter me dado o abandono Deitada em camas bonitas Sem poder comprar o som Hoje ela é incomum Seu corpo pertence a um E seu coração outro dono Hoje ela é incomum Seu corpo pertence a um E seu coração outro dono Seu corpo pertence a um A vida estou lhe escrevendo Pra dizer que estou vivendo Uma vida de cão Passei a vida te dizendo sim E tu passaste a vida me dizendo não Deixaste o pobre vaqueiro sozinho Por os caminhos da desilusão Se o amor faz parte do roubo da vida Só vejo uma saída para quem perdeu Seu amor é cego, só cego, não vê Eu não posso perder se tiver que ser meu Com a mesma moeda pago no futuro O mesmo presente que você me deu Querida, deixe tudo mais, não deixe Que as lembranças desse amor despedaçado Se precisar de um amigo, se queixe Que como amigo estarei do seu lado Nós somos mais, esqueço o que fomos Vivo o presente e esqueço o passar Querida, estou te escrevendo Pra dizer que estou vivendo Uma vida de cão Passei a vida te dizendo sim E tu passaste a vida me dizendo não Deixaste o pobre vaqueiro sozinho Por os caminhos da desilusão Se o amor faz parte do roubo da vida Só vejo uma saída para quem perdeu O amor é cego, só cego, não vê Eu não posso perder se tiver que ser meu Com a mesma moeda pago no futuro O mesmo presente que você me deu Querida, deixe tudo mais, não deixe Que as lembranças desse amor despedaçado Se precisar de um amigo, se queixe Que como amigo estarei do seu lado Nós somos mais, esqueço o que fomos Vivo o presente e esqueço o passar Eu vou pra vaqueijada, me espero que eu chegue lá Pra ver o carro de correio, o vaqueiro quer roubar Eu vou pra vaqueijada, me espero que eu chegue lá Pra ver o carro de correio, o vaqueiro quer roubar Mas hoje eu vou pra vaqueijada, me espero que eu chegue lá Pra ver o carro de correio, o vaqueiro quer roubar Eu vou pra vaqueijada, me espero que eu chegue lá Pra ver o carro de correio, o vaqueiro quer roubar Vai ter forró na lacada, pinta pra gente tomar E ele é casado, não casa, mas tem direito de amar Cai no meio da mulherada, deixa os problemas pra lá Quando tem festa ligada, a feira eu faço piada E vou beber a barriga, eu vou pra vaquejada Me espero que eu chego lá, pra ver o carro de correio Vai querer derrubar Eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eles botam a vaquejada, não existe outro maior E uma mulher perfumada que saiba dessa porró Falam no exterior, mas o Brasil é melhor E tem mais mulher bonita, vaquejada e futebol Hoje eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar A alegria do radeiro, uma festa de vaquejada Um derruba, um boi na faça, outro pra tua doada A filha dos fazendeiros, fora da macionada Foi de carro na prisão, urrando e camando no chão A viviando em trovoada E hoje eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Hoje eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Vai ter ferro da latada, brinca pra gente tomar E quem é casado, não passa, mas tem direito de amar Cai no beijo da mulherada, deixa os pobres pra lá Quando tem festa de dado, a feira eu faço fiado E vou beber, vai querer derrubar Hoje eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eu me esporte a vaquejada e não existo por melhor E uma mulher perfumada que sabe a nossa porró Falam no mistério, mas o Brasil é melhor Que tem mais mulher bonita, vaquejada e futebol Hoje eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar A alegria do vaquejada, uma festa de vaquejada Um derrubo, vai na faixa, outro canto atuada A filha do fazendeiro, sorana emocionada Foi de carro na prisão, o rande cavando o chão Adivinhando o tronco nada Se eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Se eu vou pra vaquejada, me espero que eu chego lá Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar Pra ver o carro de correio, vai querer derrubar O Whisky Rag Bu e uma galega arrumada Até vou porra, bisou, vou pra vaquejada O Whisky Rag Bu e uma galega arrumada Vou beber gastar dinheiro, que eu morro e não levo nada Eu tenho sérgio e ando chiqueiro, sorte Quando vejo uma galega arrumada Eu tô derrubendo de um whisky de cerveira Sobra na mesa, gar rape going assada O Whisky Rag Bu e uma galega arrumada Até vou porra, bisou, vou pra vaquejada O Whisky Rag Bu e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Da vaquejada pra corrida de morão Eu levo o paredão e corrida mulherada Quando aliança tiro onda de solteiro Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Acabou todos, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pode ser ruim, vai, morando, galega Eu digo, chega, quanto mais mulher, melhor Ando arrumado, sou tupido e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar forró Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Acabou todos, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Eu tenho um séquinho, meu chique, meu chique, meu chique Quando aliança tiro onda de solteiro Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Acabou todos, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pode ser ruim, vai, morando, galega Eu digo, chega, quanto mais mulher, melhor Ando arrumado, sou tupido e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar forró Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Acabou todos, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pega hora do Roqueiro É bom demais A boeta do sertão e a diferença tá aqui, ó Tchau O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada